Olá amigos do canal, aqui é Regis de Sá, trazendo para vocês mais uma dica de planta para você que quer construir a sua casa. Nesse caso aqui, para quem tem um terreno pequeno, no caso, esse terreno tem apenas 6 metros de frente por 20 metros de comprimento, que na maioria das vezes as pessoas acham, pelo menos aqui na minha cidade de Serra Talhada, aqui em Pernambuco. Tá? Vamos ver aqui. Vamos começar pela garagem, tá? A garagem aqui está disponível, uma garagem para dois carros, que eu vou fazer algumas modificações aqui para melhorar aqui, no caso, a iluminação e a ventilação da casa. Tá? É, nessa casa aqui está mostrando completamente fechada aqui a garagem, tá? Então isso bloqueia qualquer tipo de iluminação que tem aqui. A garagem tem 5 metros de comprimento aqui, por 5,60 de largura, tá? Lembrando que a gente está falando de um terreno de 6 metros por 20, tá? Mas a gente, para ficar melhor essa casa aqui, aqui a planta está fazendo para cobrir tudo aqui. Ela vai ficar um breu danado aqui, um escuridão danado aqui. O que a gente pode fazer aqui? A gente não vai fechar a garagem toda, a gente vai fechar metade aqui da garagem. Vou botar uma viga aqui, ou uma madeira aqui, no caso, se você não for fazer laje aqui. Vou botar uma madeira aqui para botar telhado, ou laje aqui, caso você queira. Fecha somente uma parte, tá? Você pode escolher o lado que você vai fechar. No caso, talvez fosse melhor a gente fechar desse lado aqui, que é o lado da cozinha. Porque a cozinha já está recebendo um pouco de iluminação daqui. E a sala não recebe iluminação nenhuma. Então a gente deixa essa parte aqui com o pergolado. Fica um pouco mais seguro e recebe toda a iluminação aqui que vai para a sala aqui. A entrada da casa fica aqui, de uma forma que eu não gosto muito de casa que entra na frente aqui de quem está assistindo a televisão. Pode-se mudar um pouco a mobília aqui, né? No caso aqui, botar o sofá grande aqui. Eu posso colocar o sofá grande aqui. E o pequeno aqui. E a televisão aqui. Não, então, eu também não daria certo. Não teria o sofá grande aqui. E o pequeno aqui, a televisão continuaria aqui. Tá, essa parte aqui para mim é uma desvantagem para mim. Porque eu acho que a entrada poderia ser aqui, sem que atrapalhasse a entrada. Para mim, esse é o defeito da planta aqui. Tá? Mas vamos ver aqui. A gente entrou por aqui. A sala tem 3,5m por 2,66m até aqui. Tá? A cozinha tem 2,40m. Até aqui tem 3,26m. A sala de jantar, 2,95m até aqui. O que é que a gente vai fazer aqui que eu sugiro para vocês fazerem aqui? Aqui tem a área de serviço. Tem 1,95m. Vai até a parede aqui. O que é que a gente faz? A gente vai tirar a área de serviço daqui e vai colocar ela aqui atrás. Aqui tem 1,80m aqui. Dá perfeitamente para fazer uma pequena área de serviço aqui. Cabe um tanque, uma máquina de lavar. Que é o que a gente precisa o suficiente, né? Para fazer. O que é que a gente vai fazer aqui? Essa parede que está aqui, ela vai ser destruída e vai ser fechada aqui. Ao invés de fechar aqui, que vai sair, fecha a parede aqui. O que é que vai acontecer quando você fizer isso aqui? A cozinha vai ficar bem mais ampla. Vai entrar a iluminação direta. Porque com essa área de serviço aqui está coberta. Entra pouca iluminação ou iluminação fraca. Então, tirando essa parte aqui, fechando aqui. Aí, quando você abre a porta aqui, você pode colocar uma porta de vidro até grande, né? Larga para entrar bastante iluminação aqui. Entra bastante iluminação para a cozinha. O que é que você pode fazer aqui na sala de jantar? Essa mesa que está aqui pode ser puxada para cá. Fica mais ou menos aqui, ó. O que é que vai acontecer aqui? Você vai ganhar muito mais espaço aqui. E na passagem também aqui, ó. Você vai passar. Vai ganhar muito mais espaço. A cozinha vai ficar muito maior. Vai ficar tipo uma cozinha meio que interligada aqui com a sala de jantar. Vai ganhar muito mais espaço a cozinha. E a área de serviço não é sempre usada. Vai ficar aqui atrás para na hora que você for lavar a roupa, você utilizar. Tá? Aí, nós temos aqui o corredor de 90 centímetros. Temos o banheiro social aqui. 1,40m por 3,05m. Um banheiro bem comprido. Você vê que cabe com folga um lavatório aqui com um balcão grande aqui. Mais o vaso sanitário, mais o chuveirão aqui. Para a pessoa tomar banho, tá? Vamos ler. O primeiro dormitório tem 3,05m por 2,54m. É excelente tamanho. Caberia aqui até duas camas de solteiro. Se modificasse um pouco a mobília aqui. O local da mobília, né? Poderia colocar a mobília de uma forma diferente. Caberia tudo perfeitamente duas camas de solteiro aqui. Tá? Aí, vamos aqui para o quarto do casal. 4,10m por 2,59m. Um quarto bem grande. Bem grande mesmo. Aqui cabe o guarda-roupa aqui com folga. Cabe a cama com folga aqui. Sobre esse espaço aqui. Poderia colocar até mesmo aqui uma escrivaninha. Uma mesinha de computador. Alguma coisa assim. Caso você não queira colocar um banheiro aqui fora, né? Caso você queira deixar a área de serviço aqui. Colocaria um banheiro aqui. E até o final aqui dá aí para fechar também. Caso não, a minha opinião é manter a área de serviço aqui. Tá? Tem um terreno pequeno. Então, a gente tem que aproveitar da melhor forma que a gente pode. Aqui. A casa é completamente solta. Tem 1,30m de recuo aqui. Então, vai entrar bastante iluminação. Lembrando que a gente modificou até aqui, né? Bastante iluminação para o banheiro, para o quarto, para o quarto e para a cozinha. Aqui. Vai entrar luz da cozinha aqui. E a cozinha, essa janela pode ficar um pouquinho mais para cá até. E vai vir um pouquinho de iluminação também para cá. Através daqui. Então, a cozinha vai ficar bem iluminada. E vai chegar um pouquinho de iluminação aqui na sala de jantar. Tá certo? Ok, gente. Esse é o vídeo que eu estou deixando para vocês. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. E... Você vai receber mais notificações, né? Se inscrever no canal, você vai receber notificações e mais vídeos que eu for postar. E vai ver vídeos que a gente postou anteriormente. Tem muito vídeo bom de plantas muito boas aí. Que a gente deixa aqui e ainda dá uma opinião para dar uma melhorada na planta. Tá? Se você gostou desse vídeo, a gente também tem, ó... Além de dicas de construção civil, dicas de cálculo de materiais de construção. Tem tudo isso que tem no canal aqui. Tem, ó... Tem chácaras, fazendas, terrenos, casas, propriedades grandes, pequenas, entendeu? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se inscrever no canal, vai sempre receber notificações quando eu enviar alguma coisa nova. Ou então vai vir as notificações dos vídeos que eu já enviei para vocês aqui. Tá? Grande abraço para vocês. Ah, sim. Vou deixar com vocês a fachada da casa aí mais um pouco para frente, tá ok? Então, curte aí a fachada da casa, tá ok? Grande abraço para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.